Não importa o que vier Estarás no meu peito Eu não preciso outra mulher Pra disfarçar o que eu sinto Vou desbazar o meu coração Eu de ti não vou desistir Pode até melhor me pisar Estou disposto a morrer por ti Eu reconheço que eu errei De joelho eu imploro o seu perdão Se tu me perdoares A lua vai brilhar pra nós Há de haver o eclipse de sol Eu reconheço que eu errei De joelho eu imploro o seu perdão Se tu me perdoares A lua vai brilhar pra nós Há de haver o eclipse de sol Paula Oh, 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 Paula Não estou a acreditar que eu te perdi, ô minha Paula Pensei que um dia irias me perdoar Paula, e não com ela, nem mate o meu carinho na Que ua, que ela, sabe o meu dilema no bulela Eu conheço que eu errei, de joelho eu imploro o seu perdão Se tu me perdoares Paula, a lua vai brilhar pra nós Pode haver um eclipse de sol Reconheço que eu errei, de joelho eu imploro o seu perdão Se tu me perdoares Paula, a lua vai brilhar pra nós dois baby Juro vai brilhar, vai brilhar Paula, velha vai brilhar Paula, velha vai brilhar Paula, índio e volta Paula, índio e volta Paula, índio e volta Citoi Music, recém de novidades Citoi Music, recém de novidades